Oh, moda doída Segura o Leandro Leonardo das Antigas Nesse sabadão à noite Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que eu sou teu Meu verdadeiro amor Leandro Leonardo das Antigas Eu juro Por mim mesmo, por Deus Meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz, a dois, a sós Então A gente vai sonhar E conseguir E conseguir Realizar Um mundo de amor Sem fim Porque só depende De nós Eu juro Eu juro Quem sabe Por mim mesmo, por Deus Por meus pais Por meus pais Vou te amar Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão É tanta paixão Te amo No fundo do meu coração Eu juro Eu juro